Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A gente vai voltar aqui Eu tô ouvindo zumbis, cara Imagina, apareceu um Creeper, bum, já era, acabou Dane-se a BB Vaza, vaza, vaza Ah, não tem nada aqui, que sorte, tá Eu deixei lá o endpoint Marcado, eu queria saber onde é o spawn, cara Porque eu quero fazer uma casa Meio perto do spawn, tá Eu quero fazer uma casa meio pertinho do spawn Então, eu não quero me perder, tá É o seguinte, aqui tá a vila Que a gente encontrou no último episódio E agora Ahn, o que que eu vou fazer Eu vou, ó Só tem eu no servidor É porque eu sou a única babaca que acorda 10 horas da manhã pra gravar, né Eu sou a única babaca Mas ok, vamos lá Ahn, mentira galera Vocês não tem noção de como é difícil Ser youtuber, galera Sério, a gente tem que acordar, por exemplo Tem uma vez Que eu e o Pock acordamos 7 horas da manhã Pra gravar uma série, cara É complicado, galera A gente acorda a hora que quiser Sim, mas a gente é obrigado a acordar no mesmo horário que as pessoas acordam normalmente Ok, vamos lá Eu queria saber onde é o spawn, cara Eu queria só saber onde é o spawn Ahn, bom Eu vou vindo pra cá Deixa eu ver essa caverninha aqui Se tem alguma coisa boa nela Ahn Vamos ver aqui Ai, cai um esqueleto Minha cabeça me mata Tenho muito trauma Disso acontecer, cara Por isso que eu sempre vou levar as minhas Tachas Aqui comigo O esqueleto O esqueleto O esqueleto Meu Deus, tem dois Tem dois Ó a treta Ó a treta Muita treta Muita Creeper Meu Deus Viu como é perigoso Viu como isso é perigoso, cara É, galera Vocês acham que isso aqui é fácil? Pronto, matei Tem até uma travadinha assim Geleio Tobias Calma Aqui não tem nada Caraca, é muito grande essa caverna Meu Deus Meu Deus Dá até um medo Porque vai que spawnam um mob assim E aí eu fico sem saída Ou sei lá Hum Aqui não tem nada Então é de boa Então ok Vamos lá Eu vou Eu não vou pegar esses Eu não vou pegar carvão Porque eu já tenho muito carvão E o aqui não tem Não tem nada, velho Só tem carvão aqui Tá, vamos lá Deixa eu colocar Uma tocha aqui Caraca, é muito grande essa caverna Calma Eu tô com Eu tô tensa, galera Porque tipo Uma vacilada minha Caraca, é muito grande, velho Meu Deus Que susto, velho Meu Deus Que susto, velho Nossa Nossa, eu tô falando pra vocês Tô com muito cagado Vocês não tem noção Quando eu era menor Eu tinha muito medo De jogar Minecraft, cara Eu era muito medroso Vocês não tem noção Ainda sou Ainda sou Eu vou vazar dessa caverna Que tá cheia de mob E aqui eu não quero morrer, cara É por aqui a saída, né Fala que é Sim, só que tá de noite Olha que sensacional E agora O que a gente faz da vida Não sei Não sei o que a gente faz da vida agora Tomara que não tenha mobs Aqui fora Tem Tem mobs aqui fora Tá, de qualquer jeito Eu vou vindo por aqui Mano, tem muito mob, velho Tem muito mob, cara Tô me sentindo presa, galera Olha que creeper Creepers e mais coisas Eu vou vindo pra cá, cara Eu vou vindo pra cá Que cada dia É um desafio novo a vencer Não é mesmo? Exatamente Vou pegar todas essas bagulhas aqui Meu Deus, calma Zumbizoid Olha esse creeper aqui Olha esse creeper aqui, velho Vamos com calma Vamos com calma Vamos com calma Muita calma, cara Muita calma Tá, ali é a dungeon Que a gente tava Então, acho que eu vou vim pra cá Que aqui não aparece muito Não tem nenhum mob ali Pra cá Não tem nenhum mob aparecendo Acabou meus pães já O bunker já tô muito cheio de comida Caraca, tem um enderman Bem ali, velho Bem ali Tem um creeper aqui também Por isso que eu vou pra cá Vou pra cá Que aqui não tá aparecendo mob Ali no Meu Deus Ali no No bagulho Tem uma aranha aqui Tem uma aranha aqui Ou ela tá debaixo da terra Eu não sei De qualquer forma Eu vou tomando muito cuidado Nossa, galera Eu tô com muito medo, cara Tô com bastante medo Mas a gente precisa encontrar Um lugar bem fera Pra fazer a nossa casa Precisamos encontrar Um lugar legal Tá Tá Eu acho que eu vou vim pra cá Oi, zumbi Oi, zumbi Meu Deus Que medo, velho Que medo Calma, vamos lá Eu vou vindo pra cá Parece que não tem Tem muito mob Atrás de mim Mas em cima de mim Parece que não tem Nenhum mob Então eu vou vim Pra essa direção Exatamente Mano Pronto Pronto Vamos fugir Dos zumbis Vamos lá Aqui tem um esqueleto E aqui Tem alguns mobs É que eu já vi ali No bagulhinho Tá É, acho que eu vou vim Pra cá, galera Acho que eu vou vim Desse, desse bagulho Tipo Nesse bioma Embaixo Entre os troncos Das árvores É bastante perigoso Por quê? Porque é É muito escuro Esse bioma Que é totalmente coberto Sabe, então É um grande spawn De mob Tipo esse creeper aqui Então o que eu vou fazer Eu vou vim por cima Das árvores Olha só Tem um posto de lava Aqui Vou vim por cima Das árvores E ver o que a gente Consegue fazer Né, velho Ali é onde eu tava Eu não quero ir pra lá Eu quero vir pra cá Exatamente Nossa, se eu caí Aqui já era Se eu caí aqui É tchau vida da BB Tava vindo por aqui Então Caraca, é muito complicado Isso daqui Eu quero fazer já Uma casa, galera Mas eu quero achar Um lugar perfeito Pra fazer essa casa Sabe, eu quero achar Um lugar muito bom Ah, ok Vamos vindo aqui Hum Beleza Olha só Olha esse Enderman Cara, se esse Enderman Começar a me atacar Ferrou Porque ele é muito forte Enderman é um bicho forte É um bicho forte Deixa eu fazer uma escadinha aqui Só pra ter certeza Que eu não vou cair, né Ok Tem um Creeper aqui Um zumbi ali Ah, deixa eu pensar O que eu vou fazer Eu acho que eu vindo pra cá Mesmo Vou indo nessa direção Ah, caraca Tem muito mob aqui embaixo Cara, dá muito medo Vocês não tem noção Que pensa Se uma quedinha de nada Eu posso morrer E já era Acabou a série Fim de série Para BB Gameplays É basicamente isso Que pode acontecer Mas isso não vai acontecer Eu não vou deixar Então vamos continuar vindo aqui Bom, acabou esse bioma Já vai entrar em outro agora E eu não sei o que fazer no momento E eu tô com muito medo Que tá de noite Deixa eu ver Mano, é meia noite ainda, cara É meia noite ainda, cara Vocês tem noção Do quanto isso é ruim, galera Isso é horrível, cara Isso é horrível Tá, então eu vou fazer o seguinte Eu quero saber Onde que fica o spawn Tá, eu quero descobrir Onde que fica o spawn Pra gente poder ir até lá Tá bom Meu Deus Meu coração Gelou, velho Gelou Muito Meu coração Meu coração Tá batendo muito forte Eu quase morri Que elas bem babacas Vamos lá Pra cá Vamos ver Não tem nada aqui Não tem nada aqui Parece que Parece que estamos seguros Seguros também não, né Vê Temos Algumas coisas ruins aqui Que pode nos acontecer Por exemplo A cara aranha Que tem bem aqui Tá, vamos lá Eu sei que deve estar Meio chato esse episódio Mas eu preciso Eu não posso fazer as coisas Tipo, ficar procurando Sem vocês, né Porque senão Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar Eu vou acabar morrendo Tá ligado Em off E aí vai ser muito ruim Então eu preciso fazer tudo Gravando, tá Então eu vou procurar Um lugar bem bom Pra fazer a casa Que pra Mano Esse bioma Tá muito estranho Tá muito estranho Sei lá Eu não tô curtindo muito não Vamos Ó, tem um Um zumbizão aqui Zumbi Mano, zumbi Eu não tenho medo No Minecraft Tipo, olha a Creeper Tipo, esse daqui É, exatamente Vamos lá Deixa eu subir em cima Da árvore, cara Que é mais seguro Tá Se bem que esse zumbi Pode correr atrás de mim Mas de qualquer forma Eu fui vindo por cima Das árvores Que são lugares seguros Tá Mano, não tem nada Pra cá Aqui parece que é um mundo Boroca Não tem nada pra cá Olha Meu Deus Quase que eu caí, velho Não tem nada pra cá Olha isso Tá Simplesmente bioma Bioma, bioma Não encontro nenhum lugar legal Quero encontrar um lugar bonito Tá ligado Um lugar bonito, cara Um lugar bonito de se viver E depois Eu quero encontrar Outras pessoas Imagina Seria bem fera, cara Seria bem fera É isso aí Olha só Aqui temos uma ravina Nossa, eu caí E aqui já era Tá ligado Vamos lá Pra lá é a dungeon E pra cá Eu devia ter marcado Eu vou ir point Do spawn, né, velho Devia ter marcado Só que eu sou burra Sou burra Não marquei Tá Aqui tem muito mob Então vamos tomar um cuidado Do caramba agora Meu Deus Tem muito mob Árvores Pronto Árvores são a salvação Tirando esse filho da mãe de esqueleto Meu Deus Sai esqueleto Sai esqueletão Vamos lá Cara Não tem nada aqui Aqui é tipo uma arne Fechou o bioma Então é o seguinte Galera Eu vou ficando por esse vídeo Eu vou ficando com esse vídeo Por aqui Tá Eu vou falar o seguinte Eu vou Mano Eu vou naquela direção Que eu acho que seja pra lá O spawn Eu vou em offline Só pra poder fugir um pouco Desse lugar Eu acho que tá muito Sem noção Mas Eu vou sair daqui Tá bom Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Desse like Se inscreve no canal É muito importante Um beijão pra vocês E valeu E valeu E valeu